Tirar aqui o som, se não é já o copyright. E vamos embora, vamos reagir aqui ao Detetor de Mentiras com Catarina Forfante. Forfante, não. Forfane, atenção. E a Aizanki, é o Aizanki, não é? Acho que é assim que se diz. Desculpa se estiver a dizer um nome mal, não faço a mínima ideia. Vamos lá ver esta vídeo. Canal do show. Hoje, eu, Lopes e o Edshooter convidámos o Aizanki e a Catarina Forfante para um Detetor de Mentiras. É um prazer estar aqui. Eu não tenho nada a responder. Cada um de nós vai estar ligado ao polígrafo, enquanto os outros vão ter a oportunidade de perguntar o que quiserem. És uma personagem. Arrepentes da música da casa dos youtubers. Já agora, só para perceber uma coisa. Oi, 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 oi. O que é que eu estou a fazer? Já agora, só para perceber uma coisa. Qual é que é a vossa vibe em relação a polígrafo? Vocês acham que é uma cena fidedigna? É uma cena completamente à toa? Eu sei que isto, eventualmente, dos casos, pode ser utilizado mesmo para verificar a malta que faz crimes nos Estados Unidos, mas acho que não é um polígrafo assim, não é? É uma cena muito mais XPTO. Mas não sei. Digam aí o que é que vocês acham. Se acham que a cena funciona ou se há uma tanga de caralho. Rui, olá. O que é que estás a sentir neste momento? Um tubo. Como estão as músculas? A pulsar? Está a pulsar? Está. Está a pulsar. Ah, que bom. Estás nervoso? Tens alguma coisa a esconder? Eu tenho muita coisa a esconder. Agora, quero a vocês perguntarem as coisas. Perdeu-me a credibilidade uma beca. Hermex 95 nos pés do homem. Ok, ainda bem. Do homem do polígrafo que não sei. Por acaso é complicado. Mete a boca no tambor, olha. Não, eu não gosto de alguns. Da tweets, quem é que eu menos gosto? O que mais odeias? O diário é uma palavra forte. Pronto. Quem me está a vir agora à cabeça é o possessivo. Ok. É verdade. É assim que funciona a máquina. Ok. Charote possessivo. Abraço. É só drama, é só drama, é só tá. Então faz uma pergunta. Ok, o gajo que ele menos gosta é o possessivo? Oi? Será que há algum tipo de bife que um gajo não conhece? Mas também um gajo de bife está sempre longe, não é? Utilizou os seus boxers mais do que duas vezes? Sim, sim, sim. Ah, ok. Estamos em setores diferentes de conteúdo. E gosta do cheiro? Sim. Foi bom. É verdade, olha, é verdade. Quem quer saber como cheiro? Bro. Mano, what? What? É, sim, mano. Eu estava a esperar aqui de uma cena vai tensa. Mas acho que a ideia também do homem é para cortar, não é? Se te pagassem o dobro? Não. Eu também iria. É o típico, é o típico. Sentes que alguém... Para quebrar, mano? Para quebrar o dobro, mano? Como assim? Não. Está muito gostoso, não é? Rui, Rui, Rui. Mas vai haver uma destilada aqui hoje? O que me veio à cabeça foi os conteúdos do último a chegar e que és mas isso... Ah, então afinal, afinal, afinal. Mas isso é um caso esporádico. Então, mas isso já aconteceu de facto. Sim, mas não há nada de errado nisso. Mas estar a mentir às perguntas, realmente. E há sim. Agora? E há, já copiaram, mas é na boa. Lhe o movimento até que és melhor. Rui. Tirei. Não estou a par. Não estou a par do que é que o homem está a falar, mas houve uma cena que o homem fez, que o movimento foi lá, baita-o... Baita-o no sentido de... Está inventada a roda já. Hoje em dia a roda já está inventada há muita, não é? Deve ser a minha mãe. Há muito. Ah, estás a ligar. E é mesmo. Olha, então aproveitando este momento, achas que a tua mãe tem orgulho do teu percurso? Sim. Oh, que fofinha. Mas foda-se. Ele acha, não quer dizer que seja do lado da mãe. Obrigado pelo ângulo. Por amor de Deus, Rússia. Se a vossa mãe não tiver orgulho do vosso percurso, estão a fazer alguma coisa muito mal. E guerra fechada. Estou bonitinho, alguns. Ok, Rui. Diz. Sentes que houve alguém que traiu a tua equipa de CSs ao Alcatrão? Sim. Ou essa guerra? Esta foi a pergunta a queimar também, desculpa, Rui. Não vou. Eu acho que é uma última do Aizanqui para acabar. Acho que o tópico das meias, acho que era um que podias tocar. Mas quero saber das meias, é, Lopes? Porquê? Desde que eu conheci este homem, ele está obcecado com pés. É incrível. Vou fazer por si. É verdade que o senhor Ruizinho, porque há rumores sobre isso, é verdade que gosta de pés? Tem que responder? Sei. Sim. Não. Por favor. Ele gosta de um pésinho, Lopes. Olha, à minha volta, tenho a Catarina e o Aizanqui a dizer que ele gosta de um pésinho. O Aizanqui é uma tanga do caralho, não é? Nada contra o homem, atenção. Eu estou a dizer. O gajo é assim, na vida real, é porque eu acredito que tenha sido uma personagem, não é? Que ele começou a fazer, que bateu de caralho, só que ele agora está preso aí, não é? Não, eu acho piada, acho piada, atenção. Mas acho que ele está preso aí, mano. Não, não, ele entrou, mano, acabou, encravou-o. Ele agora é a personagem, não é? Vibe de, com respeito ao Aizanqui, atenção, vibe de Castelo Branco, não é? Nada a ver, mas estou a dizer, uma personagem quase, que um gajo imagina, que esse gajo não é bem assim. E de repente é. Eu estou tipo, onde é que eu estou? Por que é que eu não contivei na universidade? Olha, então estás mal à equipe. Só refeite ao Aizanqui e ao Castelo Branco também. Lopes, achas que és o membro mais engraçado da equipa do show, da Content Team? Não. É lá. Humilde. Humilde, mano. Lopes, já tiveste conflitos em algum evento? Sem dúvida, ZP Gamer. O que fez? Nunca tive um conflito de YouTube. Mas não é de YouTube, é de eventos. Eventos. Ah, então já. Lopes, diz um YouTuber com quem nunca aceitarias. Colaboração. Há bastantes. Diz um. Certeza que há um sem pensar, mas... Há tantos que ele não se lembra nenhum. Dê-me um minuto. Isso. Foda-se, mano. Não pensei em nenhum, se não dizia. Ou não queres falar o primeiro que veio à cabeça? Mentira. Mentira, pois. Há alguém, claro que há sempre alguém. Senhor Lopes. Estranho, não estava à espera de Lopes a virar as perguntas todas. Por interesse de visualizações? Não. Duvido. Oh... Ele disse que quer ser meu amigo. Não disse isso. Eu não disse isso. Disse isso. As primeiras vezes que eu vejo alguém a fazer o estilo de humor e personagem, já vamos a isso, cá em Portugal, que eu vejo que é bem feito. Oh, que fofinho. Estamos mesmo na época natalícia. Lopes, já estiveste com alguém do mundo digital? Não. É pá, nem um segundo. Nem um segundo. Nem um timer meteram nisto. Lopes. Ei, oi, Zanki. Estás satisfeito com a performance do seu colega de podcast? Sim. Sentimento irão. Vai dar não, só para dar aquela pelémica. Ah, ok. Então agora... Agora, Kiko. Tenho aqui uma mensagem especial. João Lopes, já levaste uma barra, uma tampa de diálogo, uma criadora de conteúdo? Mas eu conheço a pessoa, é de espectador? É o Francisco Martins. O quê? O Kiko? Olha, ganho da voz de grau. Responde, responde. Está a passar muito tempo. Pulsação. Ah, barra. Já hei te levado, mas desde que fiz YouTube, não. Uuuuui. Outras paradas no YouTube? Mas também isto é fudido. Como é que tu podes responder a uma pergunta com sim e não? É fudido, não é? É. Já hei te levado, mas desde que fiz YouTube, não. Que a senha máquina... Caralho, a puta da máquina nem fica bem, não é? Não sei. Não sei. Eu acho que isto devia ser... Sim e não, talvez. Não. De certeza que já. Certeza. Oloque. Não. Não? Não. Como a fã, não é? Ui, deu um erro até. Erro 404. Deu um erro. Poram tantas, Lopes. Poram tantas. Agora que sei as perguntas que me fizeram, esquece, agora vou disparar em todas as direções. Toda a gente fica mais estranha com isso, mas tu pareces mais... Lá está, é o que o Malan estava a dizer. Acredito que seja alguém... Se souber alguém que seja mesmo frio, aqueles gajos que são todos malucos da puta da cabeça, chega a enganar nessa merda, eu acho. E alguém que esteja nervoso, que nem sequer tenha... Não seja verdade, estás a ver o que estão a dizer, mas que esteja nervoso. O tema inquieta um bocado as pessoas. Eu acho, pelo menos. Não sei. Sentes atração por homens? Não. Uuuuuh. Sente atração por todos. Ok, ok. Azunki. Sim. Azunki. Azunki. Qual é o streamer que mais odeias? Há tantos que eu não gosto. A lista é imensa. É Tony's 1. Há um streamerzinho que eu acho que é completamente hipócrita e completamente irrelevante. Mas ele em personagem pode dizer tudo. TGI. Não gosto nada. É verdade. Como é outro. Há reuniões completamente. Mas ele em personagem pode dizer tudo. És fodido, mano. É totalmente hipócrita. É uma vantagem grande. Incrível. Qual é o conteúdo que desprezas mais? Conteúdos específicos de casino, não gosto. Já deixei de dar hate a pessoas porque quando dava hate, a primeira coisa que faziam com o meu público era incentivá-los a ir para o casino. Isso é direto para o head shooter ou...? Não conheço esse. É o HD. Ah, estou... É verdade que estavas naquele grupo de 70 mil homens do Telegram? Ah, não. Essa é a situação... Ou seja, peguei. Martim, estou do direito de não gostar. Caralho, estamos aqui a fazer reacts até para provar o contrário. Olha que coisa. Ok. É verdade, não? Ok, ele montava. Há cá uma estatística que é 1 em 8. Quantos homens é que temos aqui? Ah, Zanki, tu fazes streams por dinheiro e só por dinheiro? Não. Isso não é verdade. Estás a facilitar muito a pergunta ao homem, não é? Porque o que significa mais para mim é arte. Eu acredito, eu acredito. Mas a máquina é que decide tudo. E eu gosto de peço. Só mesmo por dinheiro é fudido, não é? Faz alguma pergunta decente? Em que partido é que votaste nas últimas eleições? Ui, ok. Não falo de política. Partido que eu votei? Começa por C. Não sei, não me lembro. Ele lembra-se bem. Zanki, tens 28 anos. Mas que pergunta de merda, Reis. Que pergunta de merda, tipo. Sim. Não sei a boa ideia, mas pergunta de merda. Ainda por cima o gajo está em... Em personagem, não é? E estão a querer entalar-lhe fudido. Mas gosto, gosto. Ah, o quê? Tenho 28 aninhos. E carinha de bebê. Tu parece que tens para aí 14. São os produtos coreanos. O que é que tu fazias antes de ser streamer? Nada. Nada? Como assim? Não existe nada até os 28. Estava a tentar fazer isto acontecer. A minha vida inteira. Mas antes disso estudaste? Sim. Tudo o que eu estudei ou fiz foi tudo uma preparação para onde eu cheguei. Ah, Zanki, a tua família gosta do conteúdo que tu fazes pela internet? Sim. Mas mesmo que não gostasse, não ia querer saber. Porra, ok. Eu literalmente ou faço o que tenho feito e crio muito mais ou estou pronto para morrer. Não há mais nada na minha cabeça. Só pensam de entender. Ah, é fudido. Para, é muito a fudido, mano. Eu não sei se isto é... Lá está. Para mim isto é tanga. Prefiro pensar que é tanga do que completamente falta de noção. Eu só consigo olhar para o homem dessa maneira, não é? Tanto contido. Criar arco de alguma forma. Espero que nunca morras. Mons Anthony! Não, não comia. Mentira, diz o polígrafo. Bullying na tua infância ou adolescência? Sim. Porquê que será? Não sei. Por vários motivos. Não sei. O meu lobos, caralho. Uma pessoa como eu, de referência, a maioria dos artistas e bons artistas de verdade. Olha o Albert Einstein, o Shakespeare, Mozart, todos sofreram bullying. Zanki, já traíste? Foda-se, mano. Alguém? O que é Frozen? Não. Mentira. Não, não preciso de polígrafo. Não, nunca traí. Ai, já, já. Não. Ai, já, já. Polígrafo disto, não é? Não funciona só para outros, caralho. Ou assumimos que funciona ou com uma parede da merda, não é? É inválido. Nunca traí. Já, já. Nunca traí porque nunca namorei. Uuuuh. Ok. Traidor. Isto é intenso. Zanki, és uma personagem? Não. Olha, este é bem bizarro. Lógico. E senti aqui, não vou mentir, senti aqui uma tensãozinha quanto à pergunta. Uuuuh. Pá, não estou aqui, eu não sou esse gajo. Não sou esse gajo, mas... Ok. Temos aqui, assim, uma... Traidor. É? Tenho tensão. Exanct. Pá, ali... És uma personagem? Não. Uma tensãozinha. Olha, esta é bem bizarra, não diria. Mas eu não considero, não sei o porquê que disse sim. Talvez seja pelo facto que a maioria das pessoas estão a inserir isso numa psicológica constantemente todos os dias. Traidor e personagem. Não sou personagem. Eu sou quem eu sou. Eu sou verdadeiro. E aparentemente gosto de homens também. E eu gosto de pés. Erganassa, é verdade que te chamas Daniel? É verdade. O teu nome é Daniel? Isto deve ser aquela tipo de perguntas para calibrar. Tu quer que é Erganassa? Já, tipo. Ok, Erganassa, é verdade que estás a tentar imitar o Mr. Beast? Em parte, sim. Mas é imitar, mas fazer diferente, não é? É uma versão rasca. Erganassa, alguma vez foste diagnosticado com algum tipo de espectro autista? Não. Mano, what the fuck? Mano, what the fuck, bro? Mentiras, o Rui só tinha a boi. Agora isto não é mentira e eu descobri aqui. Sra. Erganassa, na escola praticava bullying? Não. Não, coitadinho. Era o que sofria bullying também? Não. Era o do meio, não é? O intermédio. Está desinteressante. É, eu não devia estar aqui. Não praticava bullying, não sofria bullying. Só estamos a fazer tempo para a Catarina vir a seguir. Erganassa, já chamaste alguém que odeias mesmo profundamente só porque sabias que te ia dar views? Não. Codeia é f... O que? Isto está a estragar. Chamar alguém que odeia é uma estupidez, não é? Alguém que ele se calhar... É possível que tenha acontecido alguém que ele não simpatizasse tanto, que não morresse de amores pela outra pessoa, não é? Mas se vocês não curtem mesmo de alguém porque acham que é um cagalhão, acho que não vale tudo para o content. Para mim, não sou ninguém para dizer o que é que deve valer para os outros, mas para mim não vale tudo para o content. Se sentiram é só olhar, não olhar para a câmera. O que não respeitas o trabalho dele? Não. Sem mentira, tem a ápia. Erganassa. Ah, não, 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 peraí, não consegui ouvir. O que não respeitas o trabalho dele? Não. Sem mentira, tem a ápia. Erganassa. Percebi outra vez, cara. Tem outra, tem outra. Já chamaste algum criador para o teu vídeo que não respeita o trabalho dele? Ah, isso acredito. Ah, é. Não. Sem mentira, tem a ápia. Erganassa, ainda acreditas no MC Paivinha? Quem? Não. É triste. O quê, meu? Esta aqui foi. É triste. Não viste o último som dele? Eu estou contigo. MC Paivinha está em downfall? Está em soft. Já está down mesmo. Já não tem fall. Não está ao parque em 6, já sei. Há quem acredite. Está bem, mas eu também, se for ouvir as antigas, também gosto. Quem é que tu sentes que é um criador de conteúdo que tem demasiadas visualizações para o conteúdo que faz? Ui, isso deve ter nomes, já. Isso é fácil. Sparking? Não. Olha, não estava nada à espera, à sério. E é mentira. Não, é verdade. Para mim, contigo, tipo, notícias e react, envios fáceis e não... Então, o meu conteúdo é fácil, o que estás a dizer. E fraco. Erganassa. Não só fácil e fraco. Não. É mentira. Me disseste não vou fazer sim. Bora. Catarina, como estás? Estou boa. Ok. Achas que, se não tivesse tido a última relação que tiveste, conseguias na mesma ficar conhecida? Não, porque eu não gostava de internet. O JT que me puxou para a internet, eu não gostava de lives. Eu só via o do movimento até. Catarina, que streamas no Twitch, tu a odeias. Gabi Tavares. Ei. Só foi fácil. Mas imagina, não ia odiar, tipo, odiar. Não gosto mesmo de ver a live dela. Estou a ver a live dela e estou a adormecer. Acerta que dói menos. Já é assim mesmo. Tipo, vou mentir não é? Catarina, já disseste a n-word? Já. Uau. Antes de eu saber que era uma palavra proibida. A cantar as músicas do XXX. Tentation. Tentation é fudida. Mano, Tentation é grave. Verdade que quando está na cama bate uma fominha e costuma ir buscar comidinha como escondida de toda a gente? Não. Qual é o público alvo dessa isso aqui? Os fudis desenvolvem a sua cultura. Uau. Olha, chocado. Eu como. Também comes? Claro. Catarina, fazes streams por amor ou por dinheiro? Sim. Por amor. Shout out, compa. A pela guita, caralho. Se me desse guita o amor ia logo todo embora. Não, estou a brincar. Não sou ninguém para te dar a dizer isso, mas acho que é sempre um conjunto das duas coisas. Não com os streams propriamente, mas com alguma coisa que possa vir a nascer das streams, patrocínios e o que é que seja. Tem de ser uma mão lá para a outra. Vocês também não iam trabalhar para a fábrica ou para o McDonald's ou para qualquer tipo de trabalho se não fossem recompensados. Claro que não estou a comparar isso com os streams, não é? Os streams é um gajo que acaba sempre de fazer aquilo que quiser, que é incrível. Amor, mas o amor também é dinheiro. Catarina, é verdade que amas o amor? Não. O que? É mais uma para os foodies. Catarina, quem é que tu sentes que são os criadores de conteúdo mais overrated em Portugal? Mais overrated? Que é a Ritinha Youtuber. Quem é essa Ritinha? Não conheço. Sim, tu não conhece ninguém. Não conheço ninguém, ah. Ou seja, ela acha que a Rita tem demasiado... Primeiro eu tenho confusão, ver se ela sabe que é overrated. Mas eu sabia que ela tinha dito alguma coisa da Rita, mas... Basicamente ela acha que a Rita é uma merda e que devia ter menos público. Ah, é justo. É uma opinião, não é? Uma opinião. Toda a gente tem direito a ter a sua. Já tiveste um crush pelo Arganassa? Não. Cara, mas respeito o hustle. Ah, isso é um é tempo. 2019. Houve? Já? Ah, isto aconteceu? Sim, eu mando as mensagens. Tipo, oh my god, gatinho. É lá. Ela queria comer o Arganassa. Ficou awkward aqui, por isso a comida durou pouco tempo depois disso. 2019 estava gato. É a segunda vergonha, pá. Catarina, se pudesses voltar... Mas crazy, crazy. No momento em que é crazy. Acho crazy não é a cena do Arganassa, acho crazy a cena da Rita, mano. Mano, e... E nem sequer sei, mano. Depois do que elas têm tipo... Não, ela disse... Overrated. Tipo, que a Rita tem demasiado. Estás a ver? E a Rita tem tipo... 100 mil seguidores. 100 e tal mil seguidores. Tem pessoal que adora o trabalho dela. Mas acho que, mano... A Rita é overrated. Podia ser underrated. Se calhar foi isso que ela... Não sei. Voltavas? É que nem tem assim um following ridículo para poder, mano. Este vídeo vai render. Eu tenho que caminhar para alguns correr. Estamos aqui. Peraí, peraí, peraí. Voltava. Ah bem, mas não dá. Este vídeo vai render. Eu tenho que caminhar para alguns correr. Mas estamos aqui todos aqui. Acho que a cena é mesmo aprender a cozeres, o que quer que seja. É verdade que tu e o J... Até devia de 500, não é, Lil Next? Não. Eu não. É verdade que tu e o J o quê? De ter tido algo a três. Não. Eu não. Muito bem. Ok, tenho uma mensagem. De uma pessoa para ti. Hein? Antes de mais, olá a todos. Catarina, queria-te perguntar se tu nunca pensaste em criar OnlyFans. Nunca pensei. That's cap. O quê? Não, isto é... Pura, pura. Olha. É o wrap-up. Como é que isto hoje em dia é aplaudido, reis? Tipo, vocês não terem qualquer tipo de serem gajas, não é? E não terem qualquer tipo de intenção de criar OnlyFans é aplaudido. Eu acho que isso mostra muito como é que a sociedade está. Pronto, props nesse sentido. É verdade. Só porque ela é mulher, considerou a UF. Eu já considerei. Em breve os meus pezinhos para quem quiser... Em pezinhos. 499. Catarina, já traíste? Já. Somos traidores juntos. Ok. Ok, ao menos. Ok, 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 ok. Catarina. Não houve muita explicação, portanto. Entendedores entenderão, está mais explícita impossível. Aconteceu alguma coisa no quarto? Não. Que quarto? Mentira! Obrigado a todos. Aaaaaaah! E a resposta a essa pergunta, caralho? Faz-nos que a minha vida está ao fim e a resposta à pergunta, caralho? Aaaaaah! Era uma foda ideia que era o polígrafo a funcionar, não é? Claro, mas dá mais aquela retenção não a responder. Porém, também não foi do melhor. Temos que subir as visualizações deste canalzinho. Ou então não há aqui mais cenário para ninguém. Então deixem o like e subscrevam. Se não for por gostar, pelo menos por bem. Tá, mas tá bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo. Bom vídeo. E... Propos para o show. Para estarem a fazer este estilo de conteúdo que é de caralho. Acho que só estão a fazer por causa também de terem o Arganasso. Porque o Arganasso já estava a fazer este tipo de conteúdo a bombá-los. E acho que escolheram bem o pessoal. Tanto o Arganasso ou o Lopes. Para estarem ali meio... Countant... Não sei como é que se chama assim. Representam no show. Ai, caralho. Agora que eu reparei eu tinha aqui um fagazito da merda. Fagazito. Fagazito. Fogazito. F tote prasito. Fogazito. Fogazito. Chegou. Oh, essa é uma grande infância. Fogazito. Eimayerabyte. O que é isso?